Vamos agora para a capital, vamos ao vivo com a participação do Gerson Vassolfi, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi Gerson, bom dia para você. Bom dia para você, Ana, bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Hoje vamos falar sobre Operação Piracema, tá? O governo do estado aí, por meio de suas secretarias, então, vai lançar na próxima terça-feira, dia 5, a Operação Piracema 2024-2025. O evento de lançamento será realizado em auditório do Imaçu a partir das 8 horas da manhã, tá? Então, o Imaçu e a Polícia Militar Rodoviária, por meio dessa operação, vão desenvolver aí uma série de ações de fiscalização e também de controle ao longo do período do defeso, que se inicia, então, no dia 1º de novembro, tá? Na Bacia do Paraná e no dia 5, na Bacia do Paraguai. Então, ficar atento nessas datas e lembrando que o período de defesa se estende até o dia 28 de fevereiro do ano que vem. Então, a gente continua acompanhando tudo isso conforme prevê o decreto estadual, tá? Então, durante esse lançamento da operação aí na semana que vem, os secretários vão estar presentes para falarem mais sobre todo esse trabalho, dar detalhes sobre a estrutura que será mobilizada e as estratégias que serão utilizadas. É importante também lembrar que, além de mobilizar as forças de fiscalização e controle, o governo do estado conta com apoio e conscientização também da população para cumprir esse tempo de defesa, viu? A Polícia Militar Ambiental e o Comando de Policiamento Rural atuarão em conjunto para coibir essa pesca ilegal durante esses dias de defesa. A PMA mobilizará todo o seu efetivo no monitoramento dos rios, utilizando aí veículos terrestres, barcos e também imagens aéreas captadas por drone. Ao mesmo tempo, os fiscais do Imaçu verificarão aí os estoques pesqueiros existentes nos estabelecimentos comerciais, como as peixarias, os restaurantes e até pousadas e hotéis também. Os comerciantes devem informar ao Imaçu até o dia 4 de novembro sobre a quantidade de carne e de peixe existente no estoque através de um formulário próprio. Então, a gente continua acompanhando todas as informações, Ana, e tem muito mais detalhes ainda sobre esse período de defesa, sobre essa operação Piracema 2024-2025. Então, a gente convida também a quem quiser acompanhar todos esses detalhes lá no nosso portal, em uma matéria completa, a rcn67.com.